E lá vamos nós! Vamos ver o que tem aqui, realice 10 roda, fácil para nós, e tem o tudo, boa galera, que é Beto Miura, boa noite, deixa eu ver a galera que está chegando aqui ó É mais fácil para, deixa eu colocar aqui primeiro, para ir lá na cripta, dar aquele rolê, falar com o Collector, ver se tem skins e equipamentos Opa, fala Tom, boa noite, olha o Gil Dazio aí também, boa noite pessoal, a galera que está chegando agora, na live do Sor Para correr eu ainda tento correr igual no Resident Evil, normal Opa, olha a galera chegando aí, rapaz, ó, boa Gil Dazio, compartilhando, ajudando o Sor Boa noite, Michael Camargo, Neto Nunes, Anderson Gonçalves, Marcos, Paulo, Tom, Gil Dazio, boa Gil Dazio Brutalidade Vamos ver o que tem de bom aqui, essas torres, essas aqui tem umas tranqueirinha Brutalidade Ó o Johnny aí também, ah, agora agora sim, agora a galera chegou Brutality 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 Do novo jogo que a gente vai gerar nas noites do terror Os mais votados foram Dead Space e Resident Evil 3 Então eu deixei lá, deserto pra vocês Boa noite, fala Edson, Alan e o Ariel Marcos também Boa noite, fala aí galera, tudo bom? Olha o Gabriel Henrique, meu querido aluno Galera, vamos começar do que? Correr atrás do prejuízo, galera Correr atrás do prejuízo Brutalidade Brutalidade Boa noite, Flávio de Paulo Olha o Matheus Oliveira aí também Felipe Freitas, Bruno Magno Galera chegando, fala Brunão E aí? Galera que joga no PC Alguém tem o Dead Space Ou o... Resistir 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 O que está feito com você? Eles vão seguir me e o novo era Essa era nunca vai vir Ronda 1 Caramba! Boa noite, João Walsky, Paulo Cesar, Grana e Felipe Ferreira. Galera, e aí? O que eu vou jogar na próxima, hein? Já peguei a Frost no aleatório aqui. Aula amanhã. Ah, nem me fale, Gabriel. Tem que entrar aqui uma hora dessa pra me lembrar disso. Tá de sacanagem. Tem aula na sua sala amanhã? É, pra vocês verem como eu não sei meu horário, né, galera. Gil Dazioso é louco. Tem live do Sor, mas é feio. É isso aí, rapaz. Grupo da feira da cidade. Rapaz, você não conhece a Carla. Ó, vou ter que fazer isso, Fatality. De perto, escultura de gelo. Frente, trás, baixo, X. Frente, trás, baixo, X. Porque senão, tava... Scorpion vai fundo sem levar uma surra que nem dá o fogo. Ô, que isso. E pior que é bem provável, cara. Eu tô morrendo de santo cansado pra caramba. Pra quem não viu, tem um vídeo meu fazendo snowboard. Ah, que lindo. Caindo, né. Mas, tem um vídeo aí. Porque aqui é assim. A gente passa vergonha e não basta passar vergonha. Você tem que mostrar pra todo mundo. Entendeu? É isso aí. Vim pra te lembrar, pô. Me pediu a devonha. Ai, tá bom. Beleza, Gabriel. Então, vamos lá. Vamos pôr o Scorpion, então. Porque o Ariel e o Gildasio tão pedindo. Vamos ver se a gente não faz feio hoje. E eu não sei mesmo o meu horário da escola. É sério. Eu não preciso saber, gente. Sabe, é fácil quando você é professor. Você vai passando em frente às salas. A sala que olhar pra você e falar. Ah, não. Ele veio. Pode entrar. É a sua aula. Você não precisa ficar se preocupando com o horário. Né. Vamos lá. Scorpion. Burguês safado. Ah, é nada, Bruno. Rapaz, trabalho pra isso. Já acabou a grana também. Boa noite. Fala na Iron Carvalho. E de noob. Beleza. Fatate é lindo. Sério? Radflint. Tum. rápida é Anyways. Respeitar. Os irmãs Tarkatins estão게 suертвados. Aegtado게. Gricano. Cer role. Vamos lá. Tum. 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 Ó. Eu ia acertar o combo, hein? Foi o Kabau que não deixou. Ó. Tum. 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 Tá feio? Ó. Ó. Ó, é o Kabau que perturba. Você nunca aceita. Você quer que você esteja fazendo. Você quer que você esteja fazendo. Fui! Vá em Minas! Fatalidade, é claro que você ganha. jogo isso que dá dá mais alt tab trouxa é problemas técnicos galera aguenta aí que a gente já já está voltando tem que fechar aqui é não está respondendo os piores que eu acabei de acabar aquela torre precisando fazer torres e não foi boa gabriel isso aí ajuda o sor compartilha a live lindo demais esse é né tem que ser chico clipado é faz o brutality do noob beleza o johnny tranquilo assim que o jogo voltar já tá voltando já tá abrindo de novo difícil minha vida difícil boa alexander matias seguindo a página aí ao tal tal em chester chegando também brutália devagar mas estão tão tão complicando a minha vida gabriel faz a lista aí já criou a enquete já já vai lá tal tal dá uma olhada lá já coloquei o dead space e resident evil 3 eu não consigo fazer enquete com mais opções senão eu colocaria mas se você tiver alguma coisa coloca lá nos comentários se a galera votar não tem problema a gente joga o jogo que vocês escolheram boa noite meu amigo sou de campinas mas assim belo horizonte com certeza minas o pessoal é mais acolhedor realmente hoje ele tava falando com a minha noiva isso mesmo cara é em minas tipo só falta o cara pegar você do colo te levava algum algum lugar mostrar o quarto do hotel essas coisas vai para são paulo para você ver o cara também aí você cara é macabuloso eu fui lá no escorregador nesse parque em são rock aí eu falar mas pode em qualquer um o cara olhou para mim fosse a tanto faz cara escolhe o que você quer dizer tipo pode procurar ela só faz quanto tempo você tem a página é dois meses sei lá fiz nas férias porque a não completou essa aqui ou droga ontem completar de novo e mudou a torre ainda que droga vamos lá o que quer que tá ia jogar do que presente torço muito por ele beleza já comprou alguma deve ser do jogo eu não daniel nem vou cara porque é negócio tá caro pra caramba aqui 130 reais 130 reais a gente compra outro jogo vamos lá vamos então de noob que o johnny pediu depois devora é só isso que tem galera paralela a paz a donut o que passa deve ser são uma facada o que a gente aí o comandos seguidores eu tenho o quanto seguidores eu tenho três mil novecentos porque quem não beleza tal tal vamos por o queno beleza tal tal vamos por o queno beleza tal vamos por o queno beleza tal vamos por o O tempo é a luz que abriu as flores. Brutalidade. 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 Ronde 2. Fight! Ai, como é que é, nas noites do terror, Dead Space e Resident Evil 3, só jogo antigo mano, se não, não aguenta né. Brutalidade. 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 Brutalidade 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 Vem a luta! Brutalidade Brutalidade Ai, pera aí galera, já leio os comentários, porque tá rodando bastante hoje, bastante ruim. Brutalidade. A cara é assim, a cara é dessas. Brutalidade. Brutalidade. Tá, agora o que eu tenho que fazer? Brutalidade. 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 Só, então beleza, mole pra nós. Brutalidade. Não foi. Por causa do negócio que atrapalhou, hein. Porcaria. Brutalidade. Não deu Johnny, fazer o que? Mas a gente põe o noob na fila de novo e faz. Tá jogando no Xbox? Não Gustavo, tô jogando no PC com o controle de Xbox. Brutalidade. Certo? Estou quase chegando em casa. Vamos jogar, sem problemas. Fatalidade. Brutalidade. Aqui você trabalha em qualquer lugar, os caras dão água quente, a pessoa trata-se, exatamente. Brutality. Ah, é verdade, posse de caos. Minas é uma beleza, cara. Adoro Minas. Qualquer cidade mesmo. É tipo assim, o pessoal de Minas não conhece balança, né? Você vai pra almoçar assim, cara, é 15 reais e você come à vontade. Putz, adoro. Brutality. É uma beleza. Eita, Carla. Tá vendo? Tá vendo, Johnny? Carla é um amor, Carla é um amor de pessoa. Brutality. O pior é que eu detirei aqui o negócio pra aparecer todo mundo, que tinha gente que reclamava que curtia e não aparecia, não sei o que, porque tava um encavalando o outro. Aí a hora que a Carla chega, rapaz, regaça. Brutality. Como é que esse denial trabalha para você? Rádio 1. Brutality. Vamos ter que trocar o noob. Enquanto isso, a gente lê os comentários. Aqui, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. Top 10 sendo spawn. Depois do... Do noob. Do noob. Do noob. Ah, devora, né? Que o Gabriel pediu. O Gabriel adora devora. Do noob. Do noob. Do noob. Do noob. Do noob. Do noob. Opa, torço por ele. Opa, já voltou o jogo lá. Carla é top. Boa noite, Carla. Agora sim. Cara, eu tô falando pra você que eu vou ter que ir lá na cidade e dar um beijo na testa dela. Que nossa, com amor de pessoa. Brutalidade. Galera, aqui... Amo vocês. Brutalidade. 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 É o que eu competi com o outro. Eu acho saudável essa competição, gente. Eu gosto muito. Brutalidade. Brutality 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 Beira de estrada, assim, cara, vendia doce, tá ligado? Ah, falei, ah, tá, mas o lugar era tão bonito, que eu falei, não, eu quero tomar um café aqui. Aí a mulher falou, não, o café é cortesia, moço, não paga nada, como assim, tá ligado? Aí, eu falei, ah, tá, né, ótimo. Brutalidade. Ai, como é que eu vou dar um brutalidade com esse negócio aqui? Brutalidade. Não tem dor, não tem medo. Brutalidade. Ah, tem brutalidade de arremesso, tem, eu vou fazer esse do enxame, que eu acho que é o mais difícil. Olha o Joldácio também, cara, Joldácio arregaçando. Valeu, galera. Brutalidade. 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 Olha isso. Brutalidade. É o negócio, a gameplay mais casual que você vai ver. Oh, caramba, essa menina quer acabar com o meu dia. Brutalidade. Beleza. Ah, mano. Brutalidade. 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 Eu vou perder, hein, nossa porcaria. Vamos dar o do agarrão, então. Brutalidade. 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 Porque eu fiquei tão sem graça Dela Não, peraí Foi lá Passou um café Tudo foi Tá Sabe quando você para e pergunta pra pessoa Tem, tem café? Ah, não tem não Mas faça Pra você Falei o louco E daí ela foi daí Tipo Comprei doce de Nossa, tinha doce de leite com qualquer coisa Até fruta que você imaginasse dentro Esse cara tá competindo com a carta A Brutalidade Vocês não querem perder, né galera Vocês são fera, cara Vocês são lindos Vocês são lindos Brutalidade Sejam bem-vindos Ah, exatamente Brutalidade Brutalidade Mano, ele vai que vai, viu Brutalidade Ronda 1 Fique Brutalidade 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 Ai, olha isso Consegui cair nos dois Brutalidade 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 Aí, tipo, cheguei lá e falei pra galera, ah, vocês conhecem um lugar legal pra almoçar, né, primeiro dia de aula. O cara já virou pra mim e falou, pô, almoço em casa. Eu fiquei olhando assim pro cara, tipo, meu, hein, esse cara aí deve ser meio viadão. Nada, cara, aí depois que você vai ver que os caras são assim mesmo. É muito cabuloso. Mano, acho que eu vou perder. Olha como esse lube tá afrelão, rapaz. Ah, não é ele também, né, é essa porcaria aqui. Voadora. Ah, perdi ainda. Tá vendo? Boa noite, fala bem a lá. Johnny, beleza, o próximo da fila. Assim que eu conseguir ganhar uma de Kano aqui, isso tá difícil. Brutalidade. Brutalidade. Bom, pessoal, compartilha aí, eu não faço a minha parte aqui, né, tem que jogar bem, né. Então, vamos lá, vamos concentrar agora. Brutalidade. Uh! Brutalidade. Esperar esse raio passar. Não adianta, né, pega o raio, pega tudo. Brutalidade. Brutalidade. Boa. 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 Brutalidade. Olha isso, cara, é um absurdo esse raio. Brutalidade. Brutalidade. Venha o raio, vem, 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 vem. Brutalidade. Ah! Pronto, ganhamos. Brutalidade. 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 Ah, tá bom. Tá ótimo, gente. Isso aí. Brutalidade. Ah, tá parecendo o Judas. Com certeza. Ah, rapaz, ainda tá. O Judas é fera, rapaz. Vocês tão... Tão pensando o quê? Brutalidade. Aí, não tomei agora. Oh, mas da onde veio aquilo lá, hein? Brutalidade. 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 MUTALITÊ 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 aderia MUTALITÊ 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 Brutalidade أre quer amor County Copro Valeu, galera, valeu o ITEC ranking Copro 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 Proter Copro Copro Caneta Eu não tava nem acompanhando o chat aqui porque eu achava que era o Gildasio Mas valeu Vou jogar com a Tânia Pô, não tem a Tânia nesse Mortal Kombat O Alessandro é uma bela Também acho Galera, vamos lá, agora era o Johnny Johnny Cage Então, quando não tem ela, o Alessandro Infelizmente, não vai dar pra jogar com a Tânia, rapaz Começa no terror na quinta Ah, então, eu terminei o... Aproveitei sexta-feira Sexta-feira, 13, né Então a gente acabou aproveitando aí Terminamos as noites do terror Terminamos o Resident Evil 7 Zerei com a parte que você escolhe a minha E depois eu voltei lá e escolhi a Zoe Aí abri uns conteúdos extras Tô bem afim de continuar com esses conteúdos extras Ah, não, olha lá Lá vem raio do Kenny de novo Abaixa, abaixa aqui, abaixa Brutalidade Pegou ainda Oh, saco Brutalidade Tem que ver quanto tempo ele passa Brutalidade Foi mais ou menos nos... Seis Brutalidade O problema é que eu tomo porrada ele levanta sozinho Brutalidade 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 Valeu Judazel, vamos fazer isso então Joga com o Loki Beleza, sei até quem está falando 10 em 10 Brutalidade 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 Mas é isso, é contar o tempo cara Não tenho muita dificuldade não Brutalidade 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 Ah, esse negócio de, de, do cajibujim aí. Ah, entendi. Então, é o Brunão. Johnny Cage vence. Brutalidade. Caraca, eu tô feito mesmo. Rapaz, tem 300 compartilhamentos. Brutalidade. Vocês são incríveis, cara. Brutalidade. Sério, meu. Meu Deus, agora é até. Cada hora é um, rapaz. Aqui é o, é o bicho. Brutalidade. Bom, vamos lá, então. Escolhendo o próximo aqui, da nossa Rock League. Brutalidade. Vamos ver Rock League, então. Boa noite. Fala, Gustavo. E aí? Brutalidade. Pensando o que, Gabriel? Aqui... Geraldo, esse linho novo eu não ganhei. Ah, tá vendo? Acontece, cara. Brutalidade. Olha que o selo de compartilhador vai... Tá, tá bem competitivo aqui. Brutalidade. Tá, tá concorrido, né? Tá doido, o cara fez escola. Mas ainda prefere ela. Rapaz, não pode falar isso. Não pode falar isso, não pode falar isso, não. Dá, dá, dá rola aqui pra nós. Brutalidade. 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 Beleza, vamos tentar, né? Eu acho que eu não tenho nenhum... Brutalidade da Scarlet liberado. A gente vê o que faz lá, beleza, Gustavo? Brutalidade. 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 Vem, Again. Crash. Criado! Crash! Crash. Crash! é muita gente compartilhando isso, rapaz é a live mais compartilhada do facebook, vai por mim o próprio Liu Kang, boa Brutalidade 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 Satan! A bytes dos 332 vezes compartilhadas Ah, podia ser Igor Não sei Na verdade eu tava tentando fazer isso aqui Do estômago da besta Não sei, eu acho que eu tava muito longe Talvez, sei lá É que não sei Tem fato de que você vai de longe É mais de perto Tem uns que são mais de perto São mais de longe Ah, sei lá É cabuloso pra caramba Só que os animaram A Carla pelo carisma Mas preciso do meu obrigado Pô, Biamma, valeu Vou de quitana agora Pra você que tava aqui na minha lista Ô, Alessandro, não liga não, cara É que é tipo assim O pessoal vai falando A gente vai pondo na fila Vai realmente Vou tirar isso daí Relaxa, vamos lá Peraí então Deixa eu ver aqui Diminuir Põe um somzinho menor Cadê? Brutality É porque geralmente É um só que aparece Sabe, não é Não são tantos assim Mas tudo bem Brutality Vamos tirar o barulhinho então Brutality Calma aí Calma aí Tá indo Vamos lá Não tá aparecendo Não precisa Exato Bom, porque senão Tem que pôr senha Pôr um monte de coisa Que aí aparece Fica ruim, né Peraí Vamos lá Volume Brutality 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 Não Não É Ternei Brutality Brutality Beleza Bom, eu voltei como eu estava antes Então se eu quero compartilhar 200 vezes Olha lá Pronto Brutality Só vai mostrando Mas é Brutality Peraí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se dá pra mudar Isso aí É O volume Brutality É o do compartilhamento Pronto Pronto Vamos ver o que vai dar agora Vamos lá Brutality Melhorou Brutality Eu ouço que isso não é o seu primeiro rodeo Eu lhe lutou por milhares de seus anos Não pode ser malo com isso Brutality 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 Ah lá Tem o raio de novo Oh, raio do raio Estou mais preocupado com o raio do que qualquer outra coisa E lógico que eu vou tomar né Na verdade Sabe o que tem que fazer Tem que bater no cara Antes do raio passar E acabou Casar dele Ah, é porque antigamente não tinha muito, sabe Agora tem Fazer o que Na verdade é bom gente Na teoria Mas beleza Vamos tirar os barulhinhos então É porque é bom também Porque as vezes eu to jogando Ai eu vejo Alguém compartilhou Vou lá Fala com o cara Exato Não tem um barulho Não tem um barulho Tem um barulho Trêsenta e sessenta e nove vezes Galera, vocês Sabe Tipo Vocês são incríveis Então não da pra Pra acreditar nisso É Ai eu vejo No meu Ai eu vejo Ai eu vejo O o que acontece eu gosto do barulho do que bom marcos marcos ascensão e algo me diz que a carla foi dormir ah nem defendendo aquele negócio dá para defender é muito chato só eu acho uns 200 exatamente cara sei que são demais minha equipe e eu lá preciso de equipe de divulgação não precisa tá vendo era para ter uns 200 ela é o vício começou em mim daí eu faço ajudado cara é verdade cara vocês foram quando eu compartilho eu colo também em um grupo de jogos só curte sim exatamente eu acho que ganho em um é verdade vocês o brunão aí compartilhou para cara galera vocês são incríveis não tem nem eu falar para vocês da hora vamos lá foi de quitana depois o ariel marcos pediu para gente de sonha sonha blade o tradutor que foi o sonha lâmina beleza sem problemas o tradutor traduziu o nome do personagem eita de sonha no difícil tem como nós jogar pelo chart play que isso cara eu não sei nem que isso eu jogo o pelo pelo pc cara se você jogar se ela tiver na steam me adicionar procurei sor wagner e a gente joga uma boa e é vamos de cabal então é acabar não era sonha tá mas beleza vai sonha na próxima eu bora jogar isso aí eu pedi a scarlet sim tá tá aqui na fila pera aí é uma fila grande aqui deixa eu ver que eu acho que vem a sua scarlet e aqui ó depois da sonha venha a scarlet e cadê o gabriel que te fala soltar ao top de um card também iam dat pontos de está Kücheck também é isso aí é isso aí isso aí é e eu ia familiar e eu vários qual pra conversar o que é isso aqui não vai você modelar a dinhaайн o raio e pra se ter tão ruim e aí como a ia Opa, peguei no pulo, agora deu preguiça, tem que colocar código, opa, tá dando, tá mesmo, beleza, então tem quantos votos, senhor meu amigo tem o Heavy Rain, ele pode emprestar, opa, nossa, olha eu viajando, eu viajei, eu parei de jogar para ler o chat, é porque geralmente eu dou o fatal bull e mato, né, essa foi boa, depois esse cara joga com o de jogo, sem problemas, pera aí galera, essa é a nubada épica, né, eu parei, fiquei lendo o chat, tipo, legal, meu fatal blow, Já saiu a enquete, tá rolando a enquete, vai durar, tá falando lá que vai durar sete dias, mas, vai não galera, assim que eu terminar os extras do Mortal Kombat, do Mortal Kombat não, do Resident Evil 7, a gente já joga o próximo jogo, É, na verdade, hoje e amanhã, tá tendo Mortal Kombat, porque eu preciso, chegar no top 5% aí, pra poder ter o, ganhar skin, com Lau, claro, Marcos, 49 votos, caraca, Eu lembro, quando eu fazia enquete, tinha 3 votos, eu, minha mãe, minha noiva, só, assim, era, eita, gente, oh, vocês estão fazendo minha página crescer, gente, que lindo, eles são demais, Aí o pessoal fica falando, ah, mas você vai largar a escola, eu falei, véi, como é que eu vou largar a escola, meu público são meus ex-alunos, oh, o Brunão aí, Brunão foi meu aluno, cara, Pronto, ai, nossa, eu tomei uma, vamos fazer o Fatarte bonito dele, traz frente, baixo, frente, traz, frente, baixo, eita, Tá, tá ruim de Fatarte, viu, mano, deu uma atualização aqui, não é possível, não tá mais achando as distâncias certinhas, tá ruim, levou só pra dar aquela, quase tá, ai, levou a sacanagem, galera, vamos lá, então, Brutalidade E aí, depois, o Cabal era Sonia, né, Sonia Lâmina, segundo, o meu tradutor aqui, pelo celular, depois, Scarlett, é isso mesmo? Acho que é, ó, o Marco Aurélio pediu um salve, nem sei, eu acho que eu já falei com ele, 50 votos, beleza, faz dois anos, exatamente, humilde, não sei não, cara, não sei essas coisas, eu falo com todo mundo, ué, peraí, Vamos lá, então, vamos ver, é, ó, o Alzheimer do velho, ó, acabei de falar que eu ia, de Sonia Blade, ó, é porque o povo não quer ver ninguém profissional, não, tá vendo, o pessoal quer ver uns caras bobo que entram aqui, a Rafa Tarte, essas coisas, O infeliz foi lá e votou no outro jogo, conheciam ela por causa da Carla, ah, tá vendo, boa, olha só, Carla, ah, boa, pra você ver, Alessandro, mas beleza, a gente põe o Cabal no fim da fila de novo, só escreve aí pra mim, Cabal, pra eu ler depois de lembrar, beleza? Mano, eu vou começar a usar aquelas fichas de Fatality fácil, que eu tenho 300 e pouco, e não uso, Quer ver? Olha lá, 328, vamos usar, então, pelo menos saiu o Fatality, né, vamos lá, Ô, Ops, Ops, Ai, O que é isso, é petróleo que sai do, Ah, não, não foi ainda, Tomei, Nossa, eu tô meio bugado com os pontos, Ah, estranho, ah, ele tem 1.200 de vida, eu tenho 950, é de sacanagem isso, a Skard se tiver que ser brutal, beleza, a gente tenta tal, tal, a gente tenta, não estou conseguindo nem ganhar as lutas, olha lá, o que que é isso aqui, olha, 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 o braço curto viu, não acerta um gancho, pum, Toma, beleza, foi, boa sur, fala Jonathan Cruz, Vamos ver a galera que chegou agora aí, eu tô concentrado aqui, eu não sei, levanta, Ah, tô errando toda hora, tô querendo dar um Fatal Blow ali, tá soninha, vocês querem Brutarte? Apesar que até vocês responderem, já acabou a luta aqui, tá, não sei se dá tempo, tem um certo atraso na, jogaço, exatamente, gente, mas não tem problema, acabando um entra o outro, E assim vai, deve ter mais remesso pra frente, cabeças explosivas, ah, não tem, não dá mais, no flagra, segura pra cima, beijinho, deve ter um Mercy, um amigo, nené, controle aéreo, durante o remesso amplificado, não, tem um, Tem esse aqui, vai, vamos lá, vamos tentar dar o, não, até o joguinho que foi feito pro, Biriri, Biriri, que, que é Biriri? Meu, o senhor já tem aluno barbudo, é, ou, já tem aluno barbudo, não, eu dava aula, não sei se você já era barbudo, Rapaz, no ensino médio, tinha mais barba aqui, depois da Sonya Blade, Sonya Lâmina, aí, A gente vai de Scarlet, Scarlet, acho que não tem nenhum, brutalidade dela disponível, preciso fazer umas torres daquelas de Scarlet, Primeiro, ele vai ganhar, aé, beleza, é, Scarlet, Scarlet Joe Hanson, isso aí, E, por último, nele, aé, Townore X, será o melhor que tá morto, ela foi, 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 foi,ھی, foi, 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 ai, Eu não tenho barba até hoje, eu deixo uma semana. Não, não que eu reclame, eu gosto assim. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ah, arremesso. Dá pra gente fazer esses arremessos aí, ó. Segure. LB dando de arremesso pra frente. Tem que fazer três arremessos. Expurgo. Eu não tenho esse golpe. Derretido. Bola de sangue. O problema é fazer isso aí, acertar isso a uma grande distância. O negócio é lento pra caramba. Pra trás. Chuva vermelha. Não tenho. Quer ver, ó. É essa bolinha aqui, ó. Que eu tenho que jogar no cara. Pera aí, deixa eu... Dar agarrões. Dá um abraço, vem cá. Isso. Ó a bolinha que eu tenho que jogar. Ah, eu daria certo até. Nossa, vem. Eu tenho um sério problema em dar agarrões. Tudo bem. Que raiva dessa coisa aqui, vem. Venha. Ó o bagulho. Ele vindo. Eu vi ele vindo. Por que eu não pulei? Entendendo. Exciter. Vamos interagir com a enquete. Isso aí, galera. Bota lá na enquete. Ajuda aí. Muita testosterona... É. Pode ser. Pior que é, né? É uma relação hormonal. Chato pra caramba esse aqui é, ô rapaz da jaca Uh, pegou, pegou na cara agora Ah não Eu quero andar, eu preocupado com o Brutard sendo que eu nem ganhei um round ainda Tá bom, então tá, agora vai O M&MK é com K, mas eu tô Sim, o competitivo do K é do, é tudo com K, cara Collector também é com K O nome deles Engraçado, a Cassie Cage, o Johnny Cage, aí não Não sei, deveria ser com K também Bom, vamos lá, então era depois pra frente segurando Uh, é porque não foi também O que você quer fazer com K, você vai ver com K, você vai ver com K, você ganha um cartão de combate Eu também tenho barba, mas nunca deixo crescendo, a minha noiva não gosta, ela fala, fica feio de barba, a gente corta, quem tem que gostar é ela, só para ver, o pessoal pergunta, você está deixando a barba crescer, eu não, não pediu nada para mim, não pediu permissão, ela cresce sozinha, é a vida, vamos lá, Depois da Scarlet, a gente já jogando o que, Scarlet, 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 Opa, que Tana é top, alguém pediu Jade, eu lembro da Jade, cadê, eu o a shewkan, cadê a Jade, cadê a jade, ela não é o deus, Scarlet, ela é a round 1, Eu também sei o chamado de pai de família na escola por causa da barba, Fala tal tal. E aí? Sub-zero seria uma boa, hein? Beleza, vamos pôr o sub-zero na fila. Alguém tinha pedido a Jade ali. Não achei na fila, mas eu lembro que tinha. É porque pelo meu celular, às vezes não aparece um ou outro aí, tipo assim, eles pulam os comentários. Aí eu tenho que dar, tipo, um alt-tab lá, ver. Vá por aqui! Vá por aqui! Ela unida todos os alt-worlders, sob um zanah. Não é um de paz. Fala, Ayrton. Vá por aqui! Ayrton gosta mais das noites do terror, hein? Ayrton gosta mais das noites do terror, hein? Ayrton acha que eu não vejo ele no Mortal Kombat? O golpe mais bonito do jogo não tem pra ninguém, rapaz. É dela! Fala! Olha isso! Olha que lindo! Dá faz barulho, hein? Vá 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 vá. Pei pei pei. Ai! Tá parecendo aquele cara lá lá do... É mais você que é... RATATATA! Do raiva! Eu faço o barulho tudo! Olha que bonito! 4. 2. 2. 6. 7. 11. 8. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 12. Por que foi isso que eu fiz ali, que eu tinha feito isso antes? Olha que grosseria, olha isso Toma, toma Brutalite dela Vamos de Brutalite dela? Brutalite, esse não dá, esse... Ah, só dá esse, o último golpe deve ser Tentação Amplificada Acho que esse é o Tentação, né? Isso que eu fiz Vamos tentar isso então Gente, é top, foi Brutalite Gostei Acho que esse eu não tinha visto ainda Foi, não? Marcou a Aurélio, marcou a Aurélio Vamos lá Vamos dar uma olhada então Quem pediu o que aqui? Já é God of War Ah, não dá O God of War é exclusivo de PS4 E eu jogo no PC Só por causa disso, cara Pô, é um jogão, hein? Quase comprei o PS4 Por causa do God of War Na verdade foi a sequência, né? God of War, o Homem-Aranha E aproveitar e jogar o Red Dead Redemption também Ah, fazer o que? Não tem Do PC Ah, deixa eu só dar uma olhada aqui Pra não cometer injustiças Né? Foi a Scarlet Já foi Ah, valeu mano Manda salve Ah não, você tinha mandado Manda salve só, né? O Marcos Aurélio Não foi Não foi Não foi você que pediu o Liu Kang, não Ah, cadê? Por diante, Kitana Tem o Face Bora jogar Criar uma salve Aí pra nós Ah, o Gustavo Deve ser mandado Cabal Depois do Cabal Vamos colocar um print Joga um Kun-lau Ué? Ah tá É o seu próximo Marcos Aurélios Vamos de Kun-lau então Número 2, Shaolin Fausti Depois do Kun-lau Ah, papá Infelizes Scarlet Boa Sor Batatabiri Sub-zero Deixa eu colocar aqui já Sub-zero O vídeo é foda Baraca Baraca Que beleza Baraca Então tá Isso aí galerinha Deixa eu pulei alguma coisa galera, desculpa aí, é só escrever no chat que a gente... Conserta O refraínio de falhas Throughout history Round 1 Fight Pum Tau Acho muito bom esse golpe dele, cara Errei 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 de novo Errei, errei Uh, tomou Opa, opa, opa Nossa Ok Eu porto Sat O Kun-lau É rapidão, velho Eu gosto bastante de fazer disso Tum! Ai! Ai! Olha o Toma no Fatal, Bro! Olha! Olha o cara com nada de vida me matando, olha! O que eu fiz? Eu não sei. Fatal de Falleverson! Pera aí que agora eu já perdi a... Perdi isso daqui. Isso daqui é um Fatal de Falleverson, então é isso. Pera aí, vamos deixar o Marco Aurélio escolher aí. Tum! Queria um chapéu desse. Ah, o chapéu! Todo mundo, rapaz! Ai! Uh! Uh! Lancei aqui, ó! Ai! Uh! 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 Tum! Tum! O que você tá querendo! Oh! Olha o Everson Silva aí, era muito bom o Armageddon e o Deceptic que era o baraca na capa, se não me engano. Armageddon... Fala a lista que eu te ajudo. Então o... Ô Bruno, era isso aí galera, que eu tava colocando aqui. Olha lá, entrou o Scorpion na frente aí, o Hyla falou... Não, não entrou na frente não, né. É agora é Sub-0, depois o Scorpion, depois o Baraka. Ô ué, cadê o... O Hyla não é o Hyla lá do Amapá? O Rapaz lá do Amapá. Ajuda a escrever o próximo jogo das noites do terror, isso aí. 8.3 das torres dos tempos. Há 12 horas ainda, e eu já fiz, então tá bom. 13 minutos, ih, essa torre aqui é grande, vamos fazer essa aqui então. Vamos fazer esse negócio. É... Sub-0. Sub-0. Pobre a nada, rapaz. Que isso, Marco Aurelio, toma aí. Cheguei com o café na mão. Muito bem, Matheus Magalhães. O meu café tá aqui do lado. Sub-0, vamos de Sub-0. Depois o Scorpion, depois o Baraka. Certo? Então vamos lá. Boa noite pra galera que chegou aí. Ayrton, Sinagra, Rodrigo Tortinho, Biel, Mendes, Mauro, Centurion, Thaís, Dantas, Wellington, Costa, Fabiano, Rodifel, Thaleson, Mike, Jefferson, Gutiérrez, Weverson, Silva, Quá, Daniels e Matheus Magalhães. Pô. Quantas pídias será que vai na roupa do Sub-0, né? Toma! Toma-lhe o Kengar. Vou limpar o ouvido dele. Dá uma limpezinha no ouvido. Tá pronto, T-Rour. Epa, passei reto. Eita, tomei. Shaolin can't fight. Eu cheguei do trampo e nem tirei a mochila. Nas costas aí, ô louco. Depois do sub-0, ó aqui tem o Railan falando ali, rapaz. Era o... Ele falou enquanto eu tava descendo a lista. Antes do cara falar baraca, ele ter mandado um... Um Scorpion ali pra nós. Então, eu acho que é... Como as vezes não aparece no meu celular o tal tal. Ah não, foi o Nauber que falou, né? Mas é assim mesmo, porque eu quando eu olho pelo celular, eu não consigo ver todos os comentários, entendeu? Porque eu fico com o celular aberto aqui, pra não ficar dando alt-tab, porque você sabe, né? Dar alt-tab corre o risco de bugar o jogo, fechar aquela tela preta, é... Demorar um tempão, pá... Sabe como é. Ah é, de sub-0, né? Nós até que faz alguma coisa, né? Susti! Eu botei no Dead Space, tá? Isso aí... Vamos lá agora. Sub-0... Sub-0 não. Zero ela. É... Scorpion, baraca, depois de Udásio pedindo Liu Ken. Então, vamos lá. Susti! Scorpion! Quase perfeita, é... Isso aí. Galera que chegou agora, já curte a live do Sor. Já segue a página. E vota lá na enquete, hein? Vamos lá, vamos ver qual o próximo jogo que a gente vai jogar nas noites do terror. Quero saber seu futuro. Eu inventei a minha família e clã. Quantinho paga com a sua vida no round 1. Faltar! Scorpion contra Scorpion! Ha! Tum! Tô achando essa torre meio tranquila demais. Tá bom, falei cedo demais, né? Não tem modificador, perceberam? Toma, Lecrushin Blows, amigo. Seu comentário... Resistente de Voltais também tá ganhando? Se você pular, eu te dou um toque. Beleza, valeu. Oh! Queima! Queima! Queima mais um pouquinho. Dá pra queimar de novo? Queima de novo, então. Agora queimar o povo. Vamos queimar o povo. Brutalho, time. É, agora não vai dar tempo disso. Vamos fazer o outro Fat Art dele que é... Que é maneiro também. O queimar o povo. Queima de novo. Queima de novo. Fala, Jus... Jusimar Pereira. Boa noite, rapaz. Chegou agora. Se eu falar Resident Evil 3 mesmo, eu vou comer pipoca assistindo. Boa, tal, tal. Cara, eu nunca zerei o Resident Evil 3. Eu vi muito pouco deles. E tem... E eu ouvi dizer, né... Uns alunos falaram aí que tem uma versão pra PC remasterizada. Que ficou muito boa. Eu vou ver se eu acho ela. Deve ser de grátis. Foi feita por fãs, umas coisas assim. Vamos lá. Depois... Então agora é baraca, né? Então vamos... Baraca. Roste! 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 Boa noite pra galera que chegou agora. Vitor! Kubalak! Henrique! Henrique! Robson Rodrigues! Cauê! Eduardo Ferreira! Ademir Silva! E o Giovanni Matoso Teixeira! Boa, galera! Eu mereço! Eu já curti na Live que eu faço! Nunca mesmo... Não, nunca zerei. Eu já joguei assim. Mas eu era pequeno, entendeu? Eu joguei na casa de um colega... Eu joguei na casa de um colega... Porque eu era pequeno e o jogo era em inglês, ninguém entendia nada. Nossa, era osso. Boa, Ricardo Dresch, Lucas Felipe. O Lucas Felipe é meu aluno também. Quem que compartilhou aqui também foi o Kleber de Lima. Boa, Kleber. Não, não, não é que eu jogava assim, eu ia na casa dele, mas pra assistir mesmo. Era legalzinho. Na verdade é aquela coisa, né, cara. Todo mundo ali com, sei lá, 10, 11 anos de idade. Oh, vem aqui em casa, tô com medo de jogar sozinho. Era desgraça. Criança é fã. Vamos lá, vamos fazer um alimento pra reflexão. Né. Vamos roxar, porque é mais tenso que ele enfrenta os 3, o 7, é. Isso aí. Imagina ele aparecer na delegacia. A gente vendo a live à noite, é, top. Ai, parece que o cérebro ficou roxo. Ah é, da devora o cérebro. É cabuloso mesmo. Olha o Lucão aí. Olha o Alexandro, rapaz. Olha o Alexandro, boa noite. Eu era depois do Baraka, era o quê, hein? Alguém tem alguma ideia? Eu vou dar uma... Aquele Alt Tab maroto. Vou dar uma olhada aqui. Eu conheço no mortal? Ih, Jusimar. É nada, eu jogo. Ah, travou, falei? Ah, eu falo pra vocês. É o da Alt Tab e o negócio aqui. Ih, saco. Oh, droga. Tadinho do meu PC. Tá pedindo um novo já, viu? Olha lá. Não respondendo. Falando pra vocês, vocês não acreditam? Segunda vez que trava hoje, né? Era o Liu Kang? Beleza, vamos de Liu Kang então, Jiu da Azul. O Doom também dava medo, sim. Eu tava com o Doom novo, né? Só que aí eu não consegui streamar ele. Cass, beleza, quero streamar. Vou jantar aqui. Beleza, Nauber, vai lá. Muito provavelmente estarei aqui ainda, a hora que você voltar. Galera, devido a problemas técnicos, né? Vocês estão vendo uma tela preta, mas o jogo já tá... É, pois é, zoeira memes. Travou de tanto, eu tô batendo os caras, é isso aí. Ficou com medo. Bato mesmo, sou ruim. Leia atentamente antes de jogar. Uma porcentagem muito pequena, não deu pra ler. Leia atentamente, beleza. Tá lido. Volta na enquete lá, galera. Olha o Tau Tau fazendo boca de ui, né? Cadê a enquete pra votar? A enquete. Tau Tau, você poderia pegar o link, por favor, e colocar aí no comentário? Aí a galera já vai... E vota. Conquista... Conquista... Conquista a torre do tempo. Nossa, dois minutos pra acabar o bagulho aqui. Mas pelo menos acabamos essa. Então vai. Vamos lá. Era Liu Kang, né? Liu Kang. O que o que acontece, o Alexan... O que acontece, o Alexan... Eu geralmente acompanho pelo celular os comentários, que é já pra não dar alt-tab. Pra não precisar fazer isso. Só que alguns comentários não aparecem aqui. Então, para não ser injusto, às vezes eu dou esse Alt Tab para vir. E aí corre esse risco de dar uma bugada. Fazer o que? É a vida. Diga suas orações, monstro. Eu sou mais de um lutador. As minhas orações estão respondidas. Primeiro, lutem! Bota na bota? Você que sabe. Rapaz da zoeira. Zoeira memes. Tum! 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 Puta, eu me abandeirada na cara, rapaz. Perdi até o rumo. Ataque sobre a cabeça. Morde para nós. De vez em quando. Vou até fixar o seu comentário. Mas aí eu vou precisar da Alt Tab. Vai correr o risco de travar tudo. Então não, não é melhor não. Tá bom assim. E a pancadaria rolando solta. Isso aí, Alexandre. Tô bem. 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 Olha lá, tá vendo? Frente, remiso pra frente, deve ser a perda. Frente, baixo, trás, cima. Frente, baixo, trás, cima. Até parece que vai, né? Nunca. Mercy! Vamos tentar de novo. Deu? Não acredito. Caraca, velho. Ó, exatamente meia-noite, comentários do zoeira minha, isso é maior do que 18, não vou ler, não vou. É. Pô, não acredito que eu acertei aquele brutal de falar pra você. Difícil, difícil. Ah, Kleber de Minho pediu Cassie, verdade. Bem lembrado. Bem lembrado. Vamos lá. Então depois do Liu Kang, vamos de Cassie. Eipa, nem isso não. Tô feliz, fiz o brutal de que eu achava que era impossível de ser feito. Bora botar na enquete, galera. Vamos lá. Cassie Cage. Quê é um caixão? Solti! F-Froast. F-Froast. Não. Er lindo o seu caixão. O que é? F-Froast. A gente é escala por você, Cassie. O que é? O que é que está, Cassie? O que é? O que é que está? O que é? Amigo para amigo. Precisa de praticar. Fogo! Ai, tira muito ainda. Sai daí. É, não vai dar não. Tem que sair do fogo. 66? Caraca. Tem um link aí. O Tal Tal está colocando o link aí, Marcos Aurelio. Rapaz, que lapada. Ah, tem sim. Um dos melhores golpes da Cassie. É esse aqui, ó. Pum! Ah! Tá dando Resident Evil. Beleza. Noob Saibot, então próximo a gente vai de noob. Certo, Hylann. E quem mais foi o... Jonathan Moreira. Ah! 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 Não! Ah! Ah! Acredito. Vai levar na cara. Não deu pra levar na cara como eu queria, ai! Já botou lá, boa Resident Evil 3, a noite vai ser show, até difícil ser muito bom, mas é melhor, beleza, vocês que sabem. Não tá conseguindo votar, ô Lucas? Então galera, mas não tem problema, tipo assim, então, se ganhar o Resident Evil 3, a gente joga Resident Evil 3, durante as lives vocês vão fazendo qual que é o próximo, né? E a gente faz outra enquete, põe o Dead Space de novo, né? Não tem assim, ah, saiu, não tem mais, não, já era. Até nós acabar com todos os jogos de terror do mundo, hohohoho. Não, mentira, isso é meio difícil. Porque tem uns jogos que dão medo de pensar em jogar, tem um jogo que é horroroso. Por exemplo, Resident Evil 6. Dizem que é horroroso. É... Ou é o 5? Acho que é o... Sei lá, tem um deles que é horrível. Que virou muito ação, né? Vamos ir, Mr. Emo. 놀�AST Bu pregouro na notícia de Sparta Boa noite pra galera que chegou aí... Gabriel Bispo Alexandre Landing, Zoeira Memes, Vitor Kubalack, João Eudes Lopes, Odiel Teixeira, Obson Martins e Rosenberg e Silva. O que você pode fazer é impossível. Você admitiu a derrota? Sim. Você é o cinto da comédia. Rápido. Fute! Mano? Que absurdo. Olha isso. Dá erra ainda. Zero ela. Ah, perdi ainda. Eu só preciso. Tem o Evil Dead. Pode jogar onde é. Nossa rapaz. Pode jogar tudo rapaz. Dependendo do preço do jogo né. Dependendo se os meus alunos tem o preço do jogo. Essas coisas tudo. Tem tudo isso. Olha que seu Johnny. Você está afogado. Você não está na mão em mim. Fale. Uh. Não deu para... E aí E aí E aí Qual malé crush? Blows? Amigo Ai tomei também Total blows Só não ganho daquele primeiro resident Em primeira pessoa Se não me engano se chama Resident Evil Survivor É, tem Os que são spin-off Os que não tem número já são Horríveis por natureza Vamos fazer o problema Poroso Pô acabou meu café Com certeza O momento triste da noite Ainda acho de mais assustador Por causa do Nemesis A música É realmente Não O 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